Oi pessoal, eu já vou gravar pra vocês um tour pela minha estante de livros. Eu tô aqui no quarto da minha mãe, como vocês podem ver, pra eu poder pegar o espelho pra mostrar, pra falar, antes de começar a mostrar os livros. Então, vamos pro meu quarto. Aqui tá a minha estante, é assim, e eu não contei quantos livros eu tenho, mas depois eu conto. Aqui tem essa parede que eu amo. Tá, então, eu vou começar aqui. Eu tenho uma trilogia de Estilhasme, eu ainda não li. Minhas amigas leram, e elas falaram que gostaram muito. Mas é Estilhasme, peraí, deixa eu guardar. Estilhasme, Liberta-me, e Incendia-me. Aí depois tem Simplesmente Acontece, Da Gayle Forma, não. Da Cecília Arn, Arn, alguma coisa assim. Aí tem os dois livros, da Seu Ficar, que é Seu Ficar, e Pra Onde Ela Foi. Depois tem A Mais Pura Verdade, Por Lugares Incríveis. Eu não tenho tantos livros, assim, igual os booktubers. Tipo, é que eu, né? Vamos ver. O Extraordinário, Sussurro, da série Rush Rush. Eu só tenho o primeiro. O Lado Bom da Vida, Muito Mais Que Cinco Minutos, Da Kéfera. Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Eu só tenho o primeiro e o quarto, e o quarto volume, que é Cidade dos Anjos Caídos. As Vantagens de Ser Invisível. O Garoto no Convés. Eu não tenho o Percy Jackson, eu só tenho o primeiro livro da saga Heróis do Olimpo, que é O Herói Perdido. Aí tem a trilogia Pegasus, que é... Pegasus... Pegasus 2, né? Seria isso. A Batalha pelo Olimpo. Acho que não deu pra vocês verem, né? Mas aqui. E Pegasus... Os Novos Olímpicos. Aí tem... Fique onde está, então corra. Do John Bonny. O Menino do Pijama de Trato, também do John Bonny. O primeiro é o volume da menina que não sabia ler. A menina que roubava livros. Feios. Eu só tenho o primeiro da saga. Aí eu tenho os quatro livros da saga Divergente, que é Divergente. Opa. Insurgente. Nossa, a ordem está trocada, mas depois eu arrumo. Convergente. E aí seria quatro, né? Que ela está invertida. Espera aí que eu vou arrumar. Arrumei. Aí tem o box de Jogos Verazes, que eu não vou tirar os livros, mas... Acho que todo mundo já viu. É... Espera aí. O Teorema Catherine. Will e Will. Quem é você, Alasca. Cidades de Papel. A Culpa é das Estrelas. E... Amy e Matthew. Aí tem esses livros aqui, que é tipo da escola. Esse daqui eu tenho desde quando eu era pequenininha. Esse é de uma amiga minha, que está comigo há um tempão. Esse... Era da... Estava na casa da minha avó, e aí ela me deu. Esse eu li pra escola. Esse eu também li pra escola. E esse eu também li pra escola. Aí tem uma caneca com umas marca-páginas. Esse cofrinho. Essa eu vou trocar uma lá, das Monster High lá. Que... Eu guardo dinheiro. Eu tenho essa boneca da Merida, que é... Em Once Upon a Time, que é uma série. Tem a Merida. E aí eu falo que é a boneca de Once Upon a Time, né? Então, assim, tem muitos problemas. É... Aí eu tenho o martelo do Thor. E o Lego dos Vingadores. E essa cabeça do Homem de Ferro aqui, que meu primo me deu. E esse carrinho do Hot Wheels, do Thor. Bom... Essa, agora, é a minha visão geral, da minha estante. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários sugestões de vídeos pra mim gravar. Cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Um beijo e tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!